Hoje eu vou trazer pra vocês aí o emulador que o T1.9 tá usando, como vocês perceberam aí meu parceiro É, tá usando o MSI aí, o MSI 6305, o que eu mais gosto Vou trazer a instalação completa pra vocês aí, então se liga no vídeo que esse vídeo tá insano Pronto, já instalei aqui, vou deixar na descrição tudo que eu utilizei aqui Tanto o BST Clean, que é pra fazer a limpeza antes de instalar ele O BST Week que eu vou usar pra colocar a DPI Esse emulador que é o 4.240-156305 da MSI E também o Free Fire V7A também vai estar na descrição juntamente com o da Huawei, da Samsung e o Global E aí você escolhe o que você vai utilizar, eu vou usar o V7A, beleza? Pronto, apareceu essa parte aqui, a gente já fecha aqui e vamos começar a configuração dele E eu vou trazer tudo pra vocês, configuração, sense, tudo direitinho aqui nesse vídeo, certo? Vai ficar um pouco longo, mas vai ser completaço Tropa É... 1600x900, vou deixar aqui 1600x900 a resolução E a DPI eu vou colocar pelo BST Week, beleza? Aqui eu vou colocar desempenho ou PGL Deixa aqui também textura, aqui eu coloco 4 núcleos Aqui eu vou colocar 3 núcleos, certo? E... Ativar e eu vou deixar gravados aqui nos 90, beleza? Nos 90 Salvar, reiniciar Essa paradinha parece, Tropa, mas dá em nada isso Agora vamos entrar aqui pelo BST Week, certo? Pra colocar logo a DPI Pra facilitar logo aqui Vou fechar aqui, Tropa Pra não você abrir o BST Week, Tropa Você tem que fechar o emulador pra poder mudar a DPI dele, certo? Vem em configuração Eu venho aqui, 440 Aplico E agora eu vou lá e abro novamente, beleza? Pronto, abriu aqui, Tropa Bora continuar a configuração do emulador Antes da gente colocar o jogo, certo? Notificação Eu aconselho você a desativar tudo, certo? Desativar tudo Aqui eu não mexo, não mexo Aqui eu boto o ASO ROG 2 E... Só isso Pronto, agora é pra colocar o jogo Colocar o jogo eu venho aqui em APK, né? Venho aqui, eu vou colocar o Free Fire V7A Que é esse aqui Abrir Ele vai instalar aqui Vou colocar aqui também, Tropinho O APK Análise Pra vocês verem aí Que é o V7A que eu tô utilizando APK Análise Aqui Vou instalar os dois aqui Bom, então eu vou abrir aqui o APK Análise Pra gente ver o Free Fire V7A que eu tô utilizando Que é esse aqui, é As Libs, todas elas são V7A, Tropinho Todas elas são V7A, certo? Aqui é O mais leve Queira que não queira, Tropinho Vou abrir aqui agora o jogo Quando entrar na minha conta Eu volto aqui com vocês Pronto, minha Tropinho Já entrei aqui na minha conta Vamos aqui começar as configurações Aqui dentro do jogo, certo? Pra depois a gente ir pro emulador Tá bom, eu vou fazer o seguinte Só vou mostrar as principais coisas Pra não ficar tão grande E vou fazer o seguinte Eu vou, a primeira coisa que vou fazer É parar os pacotes aqui Só vou baixar os que me interessam, certo? Os que me interessam E os importantes Eu venho aqui Clico em equipados Necessários Nova atualização Fatores atemporais E voz dublada Simples assim, beleza? Agora eu vou vir aqui Como eu já tenho as configurações baixadas Eu só vou baixar aqui As que eu sempre utilizo, certo? E vou deixar aqui Mostrando pra vocês O que foi que eu fiz Aqui eu não mexi nada O som Geralmente eu deixo mais ou menos Isso aqui que tá aqui Gráfico Eu vou colocar no Ultra só, opa Mas eu aconselho vocês A gente jogar no padrão Porque só se eu pensei Foi muito bom Porque no meu caso No Ultra tá Dropando muito FPS Queira que não queira Vou colocar aqui no padrão Que é o jeito que eu tô jogando Hoje em dia, certo? Pra poder ter um FPS melhor Infelizmente Aqui eu deixo tudo automático De velocidade rápida Controles Aqui minha tropa Eu boto slot Único de granada Porque eu não acostumei ainda Com dois slots, certo? E aqui Deixa eu ver se eu quiser Mais ou menos Que bastante aqui Vocês olham aí Desligam a olhadinha, né? E bota tudo no clássico Clássico Tudo antigão, certo? E sem sangue Sensibilidade Eu tô usando mais ou menos Essa aqui Que é como base E aí depois eu vou regulando Quando eu vou jogando Certo? Aqui eu não mexi em nada Só fiz baixar A minha configuração Beleza? Agora vamos lá Colocar Mostrar o nosso HUD, né? Controles HUD Troca, meu HUD É esse aí Simplesão O único macete Vou dizer Os dois macetes Que eu tenho aqui Os dois macetes Que eu tenho aqui É tirar todos os botões Que eu não utilizo Tá ligado? Faço assim Os botões que eu não utilizo Joga aqui pra cima E diminuir o tamanho O macete do analógico É aumentar ele Desse tamanho Jogar pra debaixo ali Do FPS E diminuir o tamanho E do botão de tiro Que eu boto ele em 10 E coloco ele aqui Nesse posicionamento ali Tá vendo que ele tem uma linhazinha Aqui embaixo E eu coloco aqui Nessa localizaçãozinha aqui Puxo mais pra cá Puxo mais pra cá Puxo mais pra cá É nesse local Que eu coloco ele aqui E esse é o macete Que eu utilizo no HUD O restante aí Você pode colocar Onde você quiser, certo? Vamos abrir aqui O mapeamento Vamos abrir aqui O mapeamento Cadê? Tô vendo aqui O mapeamento Mapeamento, Trope Eu vou baixar logo O meu também E aí eu vou explicar Quais são Os dois macetes Que a gente utiliza Pra poder jogar bem, né? Eu vou botar aqui Esse aqui Fica aqui Portar Beleza E eu venho aqui E pimba Já vou salvar aqui Certo? Pronto, é o seguinte, Trope Qual o macete Que tem aqui, Trope É o seguinte Primeiro macete, velho É botar em Standard Tira Smart, tá ligado? Bota em Standard Porque o Smart buga muito Segundo macete É o analógico O analógico Coloca aqui em cima, velho Geralmente Se você só joga 4v4 Coloca o instrumento Dá a mão Se você joga mapa aberto Pra pegar veículo Melhor Pra ele dar resta As coisas Deixa ele desse tamanho Aqui assim, né? E centraliza ele Com o ping, certo? Os botões que você não utiliza Tira tudo Você pode ver aqui Que tem muito pouco botão É só ir tirando Todos os botões Que você não utiliza E vai tirando E vai dar bom, beleza? Mais o que? Qual o macete? Sim Vamos aqui pro campo XY 80, 60, beleza? Campo XY 80, 60 Esse pra mim É o melhor Certo? Eu vou começar Com esse ajuste aqui Que é o que eu tô utilizando muito Que é o 18, 514 E já vou deixar salvo aqui Pra gente poder ir lá Pra sensibilidades Vamos lá Entrar lá No treinamento E achar aquela sense Braba nesse emulador Brabo, meu parceiro Gosto muito desse emulador Usei muito esse emulador aqui Principalmente eu antes de ter A minha placa de vídeo Quando a minha placa de vídeo Era só on-board Eu usava muito Deixa eu baixar aqui um pouquinho O som Tá muito alto pra mim E vamos lá No treinamento Que é o que eu faço Quando eu venho pro treinamento Capone Você tá usando qual DPI de mouse Vamos mostrar logo A DPI do mouse Que eu tô utilizando aí Minha tropa DPI do mouse Que eu tô utilizando Vou tirar esse macro aqui Que era do outro jogo Usa padrão Pisa 90 Tropa Vou colocar em 600 Que é a que eu mais gosto Certo? Com o 1.000 de portal rate Isso Só bora Primeira coisa que eu entro No treinamento Tropinha É achar a X Certo? Vejo se tá confortável Tá movimentando do jeito Que eu gosto Pra mim aqui tá pesado Tá pesado Pensa Eu acostumando com 240 Com 800 DPI Agora tá pesado Usava muito essa ciência aqui Então bora aqui aumentar Mais uns 2 Vamos salvar aqui Deixar 1,5 Agora Eu acho que já tá Num grau que eu gosto Certo? Beleza Agora vamos Colô pegar o que? Vamos achar a Y Tropa Eu aconselho vocês a achar a Y Com a Thompson Certo? E uma C80 Inicialmente Certo? E eu vou explicar porquê Tropa Aí você pega a Thompson Vê como é que tá A movimentação Pá Tá boa Tá mech Pra arregaçar aqui As mangas Pra delisar melhor Então vamos lá Tropa Bota a mira branca no chão E sobe naturalmente Bota a mira branca no chão E sobe naturalmente Certo? Desse jeito aí Ah Não tá grudando Beleza Então vamos baixar um pouquinho Vamos baixar a Sense um pouquinho Um pouquinho não Vou tirar logo 1 Logo deixar em 4 Vamos ver como é que ela tá se comportando Bota a mira no chão Bota a mira no chão Bota a mira no chão Subir um pouquinho Subir um pouquinho Vou botar aqui 3 Salvar Pronto Dá uns 3 pulinhos Vem pra cá Vem pra cá Acho que vai ter que subir mais um pouquinho Subir mais um pouquinho Então bora Subir mais 3 Bota 6 7 Bora É assim Porque eu acho a Sense aqui Vamos lá Bota no chão Agora Já cachorro Do jeito que eu gosto Olha Tá encaixando Tá encaixando Minha tropinha Bora que bora Pronto A Y da Thompson A gente já achou A Sense da Thompson Agora bora Vamos pegar a C80 O que a gente vai fazer com a C80 Capone Cara é o seguinte A C80 vai Melhorar A questão de você ter o controle Em cima da sua remada Em cima da sua Sense Beleza O que acontece Você vai pegar a C80 Bota a mira no chão E dá um tiro Dá um tiro só Olha Você vê que Não tá indo Do jeito que Agora foi Agora foi Aqui você vai acostumar Como é que tá a remada Da sua Da sua Sense nova Beleza 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 Vamos lá Eita No pé Aí é alçado Opa No teto também não Beleza Tentamos Tentamos três vezes seguida O que você vai fazer Vai ter que dar Dois tiros seguidos A C80 Na cabeça do cara Certo Dois tiros Tenta segurar Dois tiros Que aqui você vai começar Com o teu controle Da sua remada Em cima da sua Sense Desse jeito aí Você vai tentando Sempre dar dois tiros Isso Assim Isso Bora lá de novo Bota no chão Isso Bota no chão Isso A gente tá aqui Tá Como é uma Sense nova Aqui Eu não tô acostumado Então É isso mesmo Tropinha Você pegar o macete Da Da subida Da remada Do mouse Tá ligado Agora foi Beleza Ah Consegui acertar Umas três vezes seguida Beleza Agora vamos Três tiros Na cabeça do cara Seguido Pra você acostumar Com a Sense do Mouse Beleza Bota no chão Beleza 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 Vamos lá Mais uma Beleza Acertei três vezes seguida Boa E agora Eu já tô acostumando Com ela Agora vamos acostumar Com os plays em movimento Vamos pegar aqui Uma UMP Certo Vou pegar a UMP Porque a UMP Ela espalha mais Então fica mais Difícil de você Achar a Sense Certo Desse jeito aí Três capinhas Olha Isso Tá back Vamos lá Agora vamos ver com os plays E a gente vai fazer alguma modificação Não Uma coisa é você Atirar no cara parado Outra coisa é você começar a ver Atirar no cara Uns cara em movimento Pra ver como é que tá A Sense Né véi Dois capinhas Deitei Eita Cadê o gelo Puxa Capinha Deitei Outro capinha Insano Opa Porra Ah tá sem gelo Esse aqui já tem gelo Já Tropa A Sense tá gostosinha Tá dando uns capinhas Tá grudando Tá dando capa De 80 Vamos só testar aqui Mais um pouquinho Eita Descapa É Tem que acostumar com ela Tropa Eu quero que eu aconselho Quando você colocar uma Sense nova Você fica aqui pelo menos Mate uns 50 Tá ligado Você pegar o macete da Sense Tá ligado E a Sense nova Não é Tropa A Sense é nova Você não tá acostumado com ela Então o que acontece Você tem que acostumar com ela A Sense tá boa Então vamos acostumar com ela Certo Aí se Tiver cravando Congelando Grudando muito No Grudando muito No pé E tal Você vai mudar o ajuste Tá ligado Ah calpando Qual o ajuste que eu uso Tropa Eu aconselho a usar O 18514 E Ou então O 8080 16450 Ou então O 1024 21002 É o que eu tô Olha 3k pra deitei Deitei não Ele que me deitou Mas dá Dando uns 3k Dei 3k Ali insano Tropa Eu cortei o vídeo Pro vídeo não ficar tão longo Se não Pra me encontrar a Sense aqui Demorei um pouquinho Se não o vídeo Ia ficar insano Tá ligado Mas agora Tropa A Sense tá topzeira Vou passar pra vocês Agora No final Só vou matar uns carinha Que você vê Que a Sense tá gostosinha Dando muito Capazinho É só se acostumar com ela Pegar o macetezinho dela Que vai dar bom Tropa Sense Não é hack não Tropa De você colocar E já sair dando capa Só ir apertar o botão Não Lembra que você tem que Acostumar com ela Tá ligado Tem que acostumar com ela E outra Eu não sou nenhum pro play Pra ficar só dando vermelho Não Tá ligado Que nem você viu Eu vou ver a Outline No treinamento É só dando vermelho Em geral A maioria das vezes Nem sempre Mas a maioria das vezes Aqui é uma Sense boa Que você pode aprimorar Ela do jeito Que você gosta de jogar Tá ligado Pra mim A Sense aqui já tá boa Pra mim Tá no padrão Que eu gosto de jogar Que ela tá dando capa Qual é o interessante De dar capa A minha tropa É matar o cara O mais rápido possível Desse jeito aí Pegaram a minha kill Matar o cara O mais rápido possível Então se ele dá 3, 4 capa Mesmo que termina Com amarelo Pra mim tá bom E é só você ajustar Do jeito que você quer Certo A C80 ficou topzera Tá muito gostosinha Gostei pra caramba Bora matar mais uns 3 aqui E eu vou mostrar a Sense Como é que ficou Pra vocês Certo Tentei fazer um vídeo Mais rápido aí Sem fazer do zero Porque a galera Já sabe fazer aí A maioria Quem não sabe fazer do zero Vou deixar um vídeo Na descrição aí Certo Como é que eu faço Toda a configuração Do zero Tá ligado XM8 insano Fica uma foto Eu aconselho vocês A entrar no treinamento De novo Pra ter mais cara Tá ligado Porque agora Já tem pouco cara Demora demais Pra achar o cara Pra trocar aqui Oxe Gordou no pé Agora aí Tá aquela suspendida Zinha insana Não 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 Pensei que Não tava Puxa De vez em quando Dá uma suspendida Eu não sou de ficar suspendendo Mas às vezes A mira A Sense Dá aquela bugada Insana Tá ligado Então eu aconselho você Dá aquela suspendida Assim De vez em quando Você fica acostumado A suspender Mais vezes Nessa atualização A Sense Buga demais Opa amigo Opa amigo Tá boa Tá boa A Sense Deixa eu só Levar mais um Aqui Certo Pera que vai chegando A Trapinha Deixa o like Fortalece Ajuda A nós Videozinho brabo Vamos botar A Sense Do jogo Não mexer Na Sense A Sense Padrão As miras Não regulei Aí você vai De acordo Com a sua Remada Certo O gráfico Que eu tô utilizando Tô usando no padrão No alto Certo E vamos lá Como foi que ficou Lembrando do APDPI Do emulador 440 Mouse 600 Certo Com o de bodyweight Eu tô utilizando Assim desse jeito Campo XY 860 Parar de partida No Q Suspendendo X Sensibilidade do mouse X 1,5 Sensibilidade do mouse Y 0,48 O ajuste 18514 Sensibilidade de ganho 777 Beleza Pra mim ficou Muito boa A Sense Então testa E me diz pra mim Nos comentários O que vocês acharam Certo Esse é o emulador Do Tio 9 Espero que você tenha gostado Videozinho insano E lembre-se sempre Tropinha Nunca foi sorte Sempre foi Deus Fui Fui Amém Fui Vi